Bom dia, Goiás Bom dia, meu povo Viajei a noite inteira pra te abraçar de novo Viajei a noite inteira pra te abraçar de novo No distante de você e no meu corpo Na saudade, na tristeza, nas lembranças Sem poder pisar em chão tão adorado Ai, ai, Goiás Dia e noite, noite e dia eu chorei igual criança Música Bom dia, Goiás Bom dia, meu povo Viajei a noite inteira pra te abraçar de novo Viajei a noite inteira pra te abraçar de novo Viajando por este Brasil imenso Muitas coisas belas por te conhecer Mas no peito uma dor me machucava Ai, ai, Goiás Minha mágoa Minha mágoa, minha dor Era a falta de você Minha mágoa, minha dor Era a falta de você No meu colchão Você não dorme mais O que você fez Isso não se faz No meu colchão Você não dorme mais O que você fez Outro não faz Fui escrava dos teus beijos Cativa dos teus abraços Você entrou em minha vida Só para arruinar meus passos O que você fez O que você fez comigo É coisa que não se faz Por isso agora no meu colchão Você não dorme mais Eu fiz de você um rei Dono do meu coração Em troca de tudo isto Recebi a traição Papagaio Come o milho Periquito Leva fã Por isso agora você não vai Dormir na minha cama Dormir na minha cama Dormir na minha cama Decidi a minha vida Pra sempre vou te deixar Tem pintadinho de ouro Comigo não vai ficar Foi cruel e caprichoso Fizou no meu coração Por isso agora você não vai Dormir no meu colchão No meu colchão você não dorme mais O que você fez Isso não se faz No meu colchão você não dorme mais O que você fez Outros não fazem No meu colchão você não dorme mais O que você fez Isso não se faz No meu colchão você não dorme mais Sou uma jovenha da ilha, viajando pelo mundo Eu canto pra não chorar, sentimentos tão profundo Cantando e banhando o rosto, com meu pranto tão sentido Vou chorando a saudade, de um amor desiludido Muita gente me pergunta, por que sou assim tão triste Se eu sofrer e nem sou, que em meu passado existe Entre lágrimas e risos, sem dizer não ou que sim Em meu peito a minha má, água, eu guardo só para mim E assim correndo o mundo, vou levando o meu castigo Esquecer a minha terra, é coisa que eu não consigo Sou de um país tropical, coberto por céu azul Não nego o meu natural Sou Goiana lá do sul Oh, 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 oh Nem sei quantas cartas eu já te escrevi Porém, até hoje não tive resposta Não tenho direito de fazer assim Não é obrigado aceitar a proposta Você tem dinheiro e eu não tenho nada Mas não acho certo o que faz comigo Se eu por você não posso ser amada Nós temos direito de sermos amigos Eu sei que você tem o meu endereço Muito bem escrito, que possa entender Deve estar amando alguém bem melhor E nem sobra tempo pra me escrever Estou lhe mandando a última carta Vários empelopes e selos também Se não me responde é por economia Não vai ser preciso gastar um binten Estou lhe mandando a última carta Vários empelopes e selos também Se não me responde é por economia Não vai ser preciso gastar um binten Sou poeta mas não posso descrever Uma canção O nome de uma pessoa Que mora em meu coração Se ele me ouvir cantando Terás o meu sofrimento Saberás que é para ele que eu canto neste momento Ele deve compreender Ouvindo esta melodia Ouvindo esta melodia O que quero expressar Através da poesia Entre os acordes tristes Do meu pobre violão Vai notar que eu estou Quase louca de paixão Sinto muito não poder Nesses versos revelar O nome de quem eu amo E dizer onde ele está Se o futuro me trazer Porque sonho no presente Eu serei muito feliz Com quem amo loucamente Todos querem me ver Eu assim tão triste É porque existe em mim cicatriz É porque um alguém que eu amei Outrora hoje foi embora Não estou feliz Me deixou na mesa Uma carta escrita Com letras que cita Com iniciais Deixo pra você Um retrato meu E um longo adeus Para nunca mais Peguei um retrato No outro dia cedo Com muito segredo Que ninguém não viu Apliei no quadro Coloquei no quarto Bem de frente a cama Que nós dois dormiu Olho no retrato Fico a recordar Começo a chorar Um momento depois Lembro do meu nome Que foi no anel E da lua de meu Que passando nós dois Peguei um retrato No outro dia cedo Com muito segredo Que ninguém não viu Apliei no quadro Coloquei no quarto Bem de frente a cama Que nós dois dormiu Olho no retrato Fico a recordar Começo a chorar Um momento depois Lembro do meu nome Que foi no anel E da lua de meu Que passou com nós dois E da lua de meu nome Sou a canoeira que mora na beira do rio Araguaia Fico triste ao ver o entardecer quando o sol desmaia A noite chegando vai aumentando minha solidão Eu choro também, a saudade de alguém dói o meu coração Eu choro também, a saudade de alguém dói o meu coração Vai rodando canoa, desce o rio de macio Pra curar minha dor, canoa do amor vai buscar meu vencinho Vai rodando canoa, desce o rio de macio Pra curar minha dor, canoa do amor vai buscar meu vencinho Hoje eu vou descendo pra ver meu moreno e matar a saudade Nos braços do índio eu fico sorrindo de felicidade Quando vem embora meus olhos choram só pra tu assistir Na minha cabana os índios me chamam canoeira triste Na minha cabana os índios me chamam canoeira triste Vai rodando canoa, desce o rio de macio Pra curar minha dor, canoa do amor vai buscar meu vencinho Vai rodando canoa, desce o rio de macio Pra curar minha dor, canoa do amor vai buscar meu vencinho Eu nem me fez chorar, não enxugue o meu pranto Eu estou desesperada, meu coração está sangrando Se um dia me encontrares, sem vida em qualquer cano Ai, ai, meu bem Morri por amar-te tanto Se você vive feliz, você sofre, eu não sei Só sei que o seu despeço, um ano e meio já fez São quase seiscentos dias, que por você já chorei Ai, ai, meu bem Me mata de uma vez Vem dar fim na minha vida Sempre vem no meu sentido Mas não vai adiantar Não vale a pena o suicídio E a morte tão ingrata Que nunca manda aviso Ai, ai, meu bem Não atende meu pedido A maior felicidade deste mundo me pertence Em ter conhecido um dia O pântano, a alma do que eu senti Sua palma, suas patas O universo em beleza Paraíso é meu país O céu na terra também Obra-prima da natureza Eu jamais esquecerei A depressão do Paraguai Terreno adopado e rico Onde quer que a gente vai Tesouro que não tem fim Orgulho de brasileiro A grande hospitalidade A grande hospitalidade A cortesia tão bela No bom índio hospitaleiro Aquele gigante verde Não sai da minha lembrança Infinita maravilha Até onde as cistas alcançam Olhinho para os teus olhos A lavoura-se invernada Eu sempre recordarei Os fazendeiros, amigos As fazendas e as boiadas As águas daqueles rios Cachoeiras e cascatas Recanto despoluído Onde o sol tem cor de prata A grande navegação A grande navegação Pescadores sem liberdade Faz parte daquele mundo Que aos poucos Que consome De tanta saudade A grande navegação Não adianta Pra você insistir Não adianta ficar na tristeza Quero manter a minha moral Porque de escândalos Eu não sou preguiça O amor é lindo Não é brincadeira E além do mais Precisa respeito Mas quando fecho Algo tão errado Só falta explodir Tirou coração No peito Quando você se escandalizou Os primeiros dias Fiquei machucada Não por ciúmes E nem por rancor Mas sinto vergonha Daquele passado Sei que no mundo Ninguém é perfeito A honestidade Está sendo rara Não foi sincero Me perdeu pra sempre Pois tenho bastante Vergonha na cara Me aplicou O primeiro golpe Ainda pretende Me dar o segundo Mas eu prefiro Esquecer-te pra sempre Pra não ser a jovem Mas triste do mundo Me desprezou Pra fazer chantagem Pensando me ver Arrastando a teus pés Aconteceu muito Pelo contrário Não vou ser pisada Por um homem qualquer No, não vou ser pisada Não vou ser pisada Não vou ser pisada Mas eu sei o que é O primeiro golpe Não vou ser pisada Não corra, não mate, não morra, tenha calma motorista Ande firme no volante, preste atenção na pista Não queira chegar primeiro antes da hora prevista Devagar se vai ao norte, é certa a sua conquista Você que levou o progresso desta terra progressista Tenha calma e confiança, lute e nunca desista Não queira ultrapassar, não banque ou egoísta Você que é o rei da estrada, do transporte é o frentista Respeite todos os sinais, seja sempre realista Obedeça aos policiais quando lhe fazer revista Procure andar atento, não use o ponto de vista Pense em sua família que de você necessita Pense em sua família que de você necessita Nos bares de uma boemia Ninguém sabe o que sofre a mulher É obrigada a beber noite e dia Que abraçar seja um homem qualquer Muitas vezes sem volta da mesa Ela chora e grita sentido Ao seu lado um homem presente Mas aquele não é realmente Quem ela adora na vida Pede os peixes, seus abraços Para que não lhe falte o pão Mesmo assim, muitos dizem Que as mulheres não têm coração No seu rosto, nem mesmo a pintura Consegue esconder sua dor Ela chora e reclama Porque ela também tem amor Além ela sofre As mais duras penas da vida Conforme o que o destino assim quis Acontece que ela amou um homem E este homem não soube ser homem E tornou sua vida infeliz Vende os peixes, seus abraços Para que não lhe falte o pão Mesmo assim, muitos dizem Que as mulheres não têm coração Mesmo assim, muitos dizem Muitos dizem Obrigado.